Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos apoiadores com os nossos colaboradores. Estamos aqui para o nosso 22º episódio. Eu estou acompanhado, como sempre, de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Fala, gente. Boa noite. E Bia Martins. Olá, Bia. Oi, gente. Prazer estar aqui. Bom, vamos lá. No nosso episódio de hoje, a gente vai começar com o nosso tema geral, com a seguinte questão. Somos espectadores do sofrimento alheio? Essa questão veio como uma proposta minha para o nosso grupo por uma série de motivos, alguns dos quais a gente vai abordar mais tarde no episódio. Um deles é que eu tenho trabalhado, tenho pensado um pouco sobre o papel do sofrimento dentro tanto da constituição de políticas públicas, de uma comunidade política, quanto o papel do sofrimento na própria feitura das ciências humanas e sociais. Eu estou falando do meu ponto de vista como sociólogo. Existe uma tradição um pouco mais antropológica de reflexão sobre qual é o lugar do sofrimento do outro, colocando o outro, entre aspas, na escrita e na apresentação das ideias nas ciências sociais, nas teorias e no trabalho empírico em particular. Existe também, lógico, uma longa tradição da filosofia e da filosofia política que aborda o papel do sofrimento na constituição de relações sociais e na constituição da sociedade como um todo. Eu estou abrindo aqui alguns registros para a gente ir conversando, mas para tornar isso um pouco mais concreto, um pouco mais direto, nós temos passado, todos nós temos visto, testemunhado pelas notícias, a guerra entre Israel e o Hamas, e essa guerra produz uma série de notícias, uma estética, uma série de imagens do sofrimento, da violência, da morte, da violência sexual. Isso voltou agora essa semana com a comprovação, ou parece a comprovação de que houve violência sexual no primeiro ataque do Hamas no Festival Musical Israel, e a gente tem imagens de violência e de sofrimento de um lado e de um outro. E eu acho que isso coloca para todos nós a questão como é que a gente lida com esse sofrimento? O que a gente faz em relação a esse sofrimento, que não é o que a gente está vivendo em primeira mão, mas é o que a gente testemunha, aquele que a gente vê, que a gente enxerga, e que, de certa forma, a gente consome. Porque não se trata só de versões não ficcionais de um jornalismo, ou mesmo no jornalismo, nas matérias, nas notícias, a gente às vezes se coloca ali, ou está sendo colocado na posição de consumidor. de uma certa estética, de uma imagem do sofrimento. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. O que significa ser um espectador do sofrimento alheio? Quem é esse outro que sofre em relação a nós? E o que isso implica para nós, enquanto pessoas vivendo em uma sociedade? Então, a questão está colocada, o tópico está colocado, e a mesa está aberta. Quem quiser começar, fique à vontade. Observando como as pessoas são excluídas ou são incluídas no Brasil, segundo o pertencimento de classe social, de grupo étnico, a gente vê que o sofrimento não se apresenta, embora todos nós, todo sistema vivo, é um sistema que sofre, digamos assim, na sua expansão. Qualquer ser vivo, a árvore, sofre na sua expansão, o ser humano. Mas nas relações sociais, necessariamente, o sofrimento não aparece como uma categoria no ressalto. Tem grupos que, de fato, não se reconhecem no sofrimento do outro. Eu estava vendo uma fotografia lá em Israel de um grupo de homens e mulheres soldados, muitas mulheres, inclusive, tem muitas mulheres soldadas em Israel, fazendo coreografia atrás, tinha uma destruição, prédios destruídos, e eles dançando, fazendo coreografia, como se não tivesse nada, pelo contrário, aquele cenário, era o cenário do extermínio visto como necessário para a vitória de Israel. Então, penso assim, que atrás disso, houve, eu acho, que a modernidade trouxe algo interessante, está se perdendo, que é a ideia da humanização como um valor universal, que também subsidia a ideia da democracia como um valor universal, porque, talvez, você não pode pensar num sistema, num regime democrático, que ele não tenha a humanização coletiva como base para a organização de uma cidadania de direitos, ou seja, os direitos universais para todas as pessoas implica o reconhecimento do ser humano como categoria universal de todas as pessoas. Eu creio que isso está se perdendo. Na verdade, essa categoria nunca foi efetiva. Se imagina todo o esquema da colonização, da presença dos ingleses, dos franceses na África, na Ásia, na América Latina, a colonização é uma violência extremamente desumana, extremamente cruel. Então, na verdade, o humanismo foi muito importante na arte, valorizou, por causa da ciência, como espaço de construção de uma verdade sobre o viver em sociedade, sobre o desenvolvimento do capitalismo, mas, de fato, na prática, o sofrimento não é uma categoria universal, porque o humanismo está se desintegrando. Eu penso que essa é uma grande questão que está sendo colocada hoje em dia, e eu acho que se avança com a questão da concentração de renda. Concentração de renda, porque quanto mais a elite se concentra, se fecha no seu circuito de consumo e sobrevivência, menos ela se torna sensível para a realidade das maiores. Me faz lembrar, para concluir, aquele filme Não Olhe Para Cima, Não Olhe Para Cima, que o projeto das elites dirigentes, Elon Musk, companhia limitada, de ter uma nave espacial para sair do Brasil, do planeta Terra. Já que esse planeta não tem jeito mesmo, nós vamos organizar uma nave espacial para ir morar na Lua e em Marte, em qualquer outro lugar. E aí a gente se desculpabiliza de vez com a questão de ter que ter responsabilidade com a questão social e com a questão do sofrimento coletivo e individual. Então, a gente poderia pensar o sofrimento individual, mas acho que dentro da perspectiva sociológica, esse sofrimento coletivo, em cima de um processo de desumanização que está fragmentado, acho que é muito importante para o futuro da própria sociologia. A sociologia continua sendo a ciência normativa do humanismo burguês, moderno, ou essa sociologia tem que dar conta da sociedade na sua complexidade, inclusive da fragmentação. Quando a gente fala em sofrimento, parece muito auto-evidente o que a gente está falando, falar como uma categoria não problemática, como algo pressuposto. Mas acho que é justamente isso que está sendo colocado em questão aqui. É de fato universal uma experiência de sofrimento? A gente sabe identificar o sofrimento? Ou, em outras palavras, quando a gente vê alguém que a gente julga estar sofrendo, é isso mesmo que está acontecendo? A gente está, talvez, impondo as nossas próprias narrativas ou projetando os nossos esquemas de compreensão do que seria uma experiência de sofrimento? Ou, mais ainda, se de fato a gente vê uma pessoa que foi vítima de alguma violência enorme, ou mesmo uma pessoa que está sofrendo com uma doença muito grave, e a gente pensa, essa pessoa certamente está sofrendo. Ok, mas nós somos capazes de dizer alguma coisa sobre isso, de fazer sentido disso? Ou, talvez, existam sofrimentos que sejam tão profundos que o sentido e o significado não conseguem nem tocar? A gente não consegue torná-los inteligíveis, ou mesmo compreensíveis. A gente estaria falando de um sofrimento que, a princípio, é uma falha das relações sociais, no caso de relações de violência estrutural, ou, no caso, o Paulo falou da colonização como exemplo, mas a gente pode pensar também a negligência de uma pessoa que é acometida de uma doença grave e não encontra suporte ou assistência na sociedade em que vive. Mas a gente também pode falar de uma falha da cultura, uma falha simbólica. Pode ser que existam formas de sofrimento que não são nem traduzíveis, que a gente não consegue nem dizer ou falar sobre elas de maneira suficientemente adequada. e o que fazer diante disso? O que fazer diante da intradutibilidade, da nossa incapacidade de traduzir ou comunicar experiências de sofrimento de maneira efetiva? Ou mesmo de compreendê-las? Eu acho que esse é um ponto muito importante, que talvez a ausência de um vocabulário que dê conta disso seja um dos nossos maiores traumas contemporâneos. a gente talvez tenha alguns grandes avatares do sofrimento na nossa história recente, eventos históricos ou coisas que aconteceram, pessoas que a gente pode colocar, não, isso aqui realmente foi sofrimento. Mas eu não sei se a gente realmente tem um chão comum para falar sobre isso. Talvez realmente estejamos vivendo em um momento em que os abismos entre classes, por exemplo, entre grupos sociais estejam tão agudos, tão grandes, antes que a própria possibilidade de reconhecer o sofrimento do outro esteja sendo fragilizada. Essa seria uma versão mais pessimista dos eventos. Bom, eu queria puxar a conversa para um outro lado. Quando o Lucas sugeriu esse tema sobre o sofrimento e como é que a gente vê o sofrimento do outro, me veio muito o trabalho de uma pesquisadora da comunicação que ela fez uma pesquisa denominada O Show do Eu, que é a Paula Sibília, que ela é professora da UF na comunicação. Então, assim, pensando no trabalho que ela traz, mas, assim, do ponto de vista da espetacularização do sofrimento e da exposição do sofrimento de cada um, de como isso tem lugar nas redes sociais. Então, o primeiro ponto que eu acho interessante do trabalho dela é quando ela trabalha a questão do espaço privado e do espaço público, de como isso é algo que foi construído na história, na Idade Média não existiu, o espaço íntimo, esse espaço surgiu, segundo a pesquisa dela, no século XVIII, XIX, e a gente estaria, assim, num momento em que esses espaços estão porosos. Então, aquilo que antes existia como uma intimidade, que ela até usa, assim, alguns termos, como é, como é que é, a beleza interior, aqueles critérios que a gente tinha como algo da interioridade, que tinha um valor e que muitas vezes era guardado em segredo ou apenas compartilhado com pessoas da sua extrema confiança, pessoas muito íntimas, passou a ser algo a ser exposto, bastante exposto através das redes sociais, sociais, seja, hoje em dia a gente pode falar muito do Instagram, do YouTube, talvez alguma coisa do Facebook também, e o trabalho dela ainda vem lá daquela época dos blogs, então, trabalhar com aqueles blogs que eram escritas, como escritos diários íntimos, mas que eram diários íntimos que estavam expostos na internet para todo mundo ver. Então, algumas coisas que eu acho interessante, assim, dessa pesquisa, é assim, como é que o banal, qualquer vida banal, qualquer cotidiano, passa a ter um valor, um interesse de ser exposto nesse tipo de espetáculo do eu. E, nesse sentido, quer dizer, a pesquisa dela vai enfatizar mais aquele lado que a gente conhece, que a gente já ouve falar muito, quando a pessoa faz um tipo de um filtro de uma curadoria da sua própria imagem para expô-la na internet da forma mais favorável possível e dentro daquilo que ela julga como a melhor imagem de si mesma. Mas a gente pode pensar isso também para o outro lado, que é o lado do sofrimento, de como é que você relata o seu sofrimento e aquilo passa a ser também um valor, um valor de reconhecimento para o outro. E aquilo já não é feito mais só naquele seu círculo íntimo, mas é algo que você é uma escrita ou pode ser uma escrita ou pode ser uma fala que você publica na internet com o objetivo de ter um reconhecimento daquele seu sofrimento e um reconhecimento público dessa forma também vazando aí essa questão do espaço privado e do espaço público e expondo o seu sofrimento para um público. E a partir daí o que pode se desenvolver. Em vista disso, fiquei pensando como a gente vê em muitos canais no YouTube ou no Instagram voltados ao relato de sofrimentos psíquicos, de doenças psíquicas ou de doenças físicas, das mais variadas tonalidades e políticas também. Então, enfim, pensei em trazer um pouco desse olhar de como é que essa, vamos dizer assim, dessa exposição individual de algo que outrora foi íntimo e hoje se torna algo de apreciação pública, uma outra dinâmica que já entra numa toda dessa lógica das redes, também da lógica dos likes, e ao mesmo tempo também um outro lado que existe, que é também até o lado da remuneração. Ao mesmo tempo, no YouTube, conforme fosse, foi um canal muito acessado, com muitas visualizações, então esse relato do seu sofrimento ainda pode ser também um modo de vida financeiramente. A monetização do sofrimento, não é? É. Eu sou um pouco de troceta, não é? Eu acho que pegando, eu achei excelente todas as falas, eu não pensei em nada sobre o tema, para deixar a energia aqui mesmo. eu acho que pegando por esse final, a economia da internet é uma economia de emoções, então o sofrimento entra como uma dentre outras emoções que são ativáveis, como recursos, porque circulam, digamos, viralmente, circulam rapidamente as emoções. A internet funciona muito no regime das emoções, e nesse caso o sofrimento é um ativo muito poderoso, junto com esse espetáculo do eu como sucesso. eu acho que o sucesso e o sofrimento são os dois temas predominantes, talvez, da internet. Olha como é que eu sou muito bom, sou muito legal, tenho uma vida de sucesso, e olha como é que eu sofro. E aí, eu acho que essa questão do sofrimento, pensando em voz alta com vocês, a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso nos sofrimentos mais íntimos, mais pessoais, até o sofrimento da guerra, você pensa a guerra na Ucrânia, a guerra levada para o Israel dentro do contexto de Gaza, que foi provocada por sua vez pelo Hamas, então, toda essa dinâmica me leva, só para trazer uma contribuição a mais, é sobre o quanto que às vezes a gente tem uma impressão de que a gente não sabe se o sofrimento está baseado no real. isso que é uma coisa difícil, porque o sofrimento à distância é diferente do sofrimento que, por exemplo, o Rousseau está falando no discurso sobre a desigualdade entre os homens, em que ele fala que aquele ser humano, filósofo, e ele está criticando os filósofos, que vê uma pessoa caída no chão, vê uma pessoa numa situação de sofrimento e não tem a piedade, é próprio do homem civilizado, que vai racionalizar o porquê que está havendo sofrimento e criar uma indicativa para não acolher. Para não ter compaixão. Enquanto que o homem em bondade natural, ele vai verificar que ali é um outro homem, um outro ser humano sofrendo, e logo ele vai acolher. Também me lembro o próprio Rousseau, no outro livro sobre a questão da linguagem, quando ele fala que a linguagem nasce da expressão de emoções, e ele chega a falar que um choro de um bebê é a manifestação de um sofrimento dizendo eis-me aqui, eu sou um ser seciente como você. Então, existe toda uma experiência de reflexão antropológica que é tanto humana quanto também que leva para todo aspecto da vida falando sobre ser secientes, tem prazeres e também sofrem. E nós estamos diante de pessoas quando nós estamos de face a face, com a possibilidade de nos comunicar, de conhecer, mesmo com a dificuldade toda de expressar o sofrimento, a gente se depara com sofrimentos autênticos e reais. E algumas pessoas podem se tornar insensíveis. Ok. Mas sofrimento à distância tem uma complexidade que você não sabe se você realmente está diante de um fato de sofrimento ou se é uma exploração do sofrimento alheio. É uma certa perda da capacidade de referenciar realmente as coisas que a gente vive. Porque existe também um certo uso do sofrimento como uma forma de exploração do outro, como uma forma de fazer guerra, de narrativas. Então, você não está diante daquelas pessoas vendo-as sofrer. Você está diante de uma imagem que circula muitas vezes contextualizada ou narrativas que falam sobre o sofrimento dessas pessoas. Então, é muito complicado nessa sociedade que você tem uma proliferação do fake de você conseguir se colocar numa posição entre dois polos. Um deles é o polo do sofrer com tudo, da hiperestesia. Tudo me faz sofrer. E o outro é o polo do blazer. Diz assim, não acredito mais em nada. Eu vou cuidar de outra coisa. Não vou ficar sofrendo à distância. Então, na nossa sociedade tem um pouco com essas duas cordas puxando a coisa. Excessos de sofrimento no mundo e muitos sofrimentos eu não tenho nem como verificar se são reais. O sofrimento da pessoa que faz a narrativa da internet sobre suas coisas ou sofrimentos na guerra em todas as disputas que tem em torno dos narrativos. Então, algumas vezes as pessoas se fecham ou então fazem o contrário. Entram em uma espécie de grande comunidade de sofrimento global em que todo mundo está em guerra o tempo todo falando sobre sofrimentos e lutando contra o sofrimento de outras pessoas. O que tem a ver com, digamos assim, uma certa posição humanista diante das coisas. O problema é até que ponto o humanismo também é explorado pelos atores. Manipulando a boa vontade das pessoas. Isso que é complicado. Falo mais na posição de perplexidade. Porque às vezes eu também digo assim, por que eu vou ficar acompanhando todo o sofrimento no tempo real? Uma hora assim, tipo assim, deixe-me desconectar e cuidar de outras coisas do que ficar numa tribuna permanente falando sobre o sofrimento das pessoas. Porque você às vezes se sente um pouco instrumentalizado por esse tipo de uso do ativo do sofrimento e até de monetização do sofrimento. É muito mais fácil você se deparar com o sofrimento de um outro concreto no face a face e dizer aqui eu estou disposto a acolher. É mais fácil identificar esse sofrimento. mas às vezes é fácil você fazer numa tribuna na internet discursos piedosos sobre o sofrimento de pessoas que você nunca viu para depois você ficar curtindo as curtidas que você teve e se sentir uma boa pessoa que não fez nada só fez apenas o discurso piedoso. eu queria um pouco falar um pouco sobre isso como que é uma tribuna que muitas vezes serve de válvula de escape para não lidar com as causas do sofrimento. É uma espetacularização que muitas vezes se depara. Esse ponto das causas é uma outra questão muito importante porque vamos supor também não na possibilidade do espectador a longa distância mas vamos supor em casos que a gente está diretamente implicado ou imediatamente presente de alguém sofrendo. A questão do que fazer continua aparecendo porque eu estou falando aqui agora mais especificamente de um sofrimento que a gente pode chamar de um sofrimento social ou socialmente causado. Uma coisa enfim um amigo seu terminou com uma namorada ou seja uma amiga se divorciou coisas assim que estão mais no reino do íntimo tem um vocabulário para se falar sobre isso ontem ontem fiquei duas horas conversando com um amigo meu exatamente que se divorciou pois é aí tem um vocabulário tem uma forma de se conversar e tal mas aí vamos falar se a gente pensar no sofrimento causado pela privação material pela pobreza ou o sofrimento de alguém que foi vítima de uma injúria racial por exemplo como é que você lida fala com isso em relação a isso a primeira parte da sua posição porque isso aí já coloca a própria questão da diferença no contato do sofrimento muitas vezes a retórica da compaixão ela é uma retórica assimétrica a retórica de alguém que não sofre falando com o portador do sofrimento isso aí pode implicar em um problema de uma condescendência um certo paternalismo você tem o problema eu vou te ajudar com o problema é o famoso tá faltando empatia tem muita desse discurso tá faltando empatia muita desse discurso vendo a pessoa que se coloca na posição da super empática paternalista com os outros é porque a empatia também é um sentimento muito espinhoso e ambíguo eu diria que a tríade eu acho que na ausência de um modelo religioso para lidar com o sofrimento poderia ser um modelo dominante algum tempo atrás a gente tem uma tríade de sentimentos morais que é simpatia empatia e compaixão e todos eles têm os seus problemas a simpatia implica não implica numa comoção implica numa digamos assim numa afetação igual a empatia implica essa projeção de si no outro que não necessariamente diz respeito a qualquer ação e também pode acabar envolvendo uma eliminação da alteridade na medida que você se projeta no lugar do outro e a compaixão também tem as suas armadilhas de condescendência de assimetria de tudo mais e muitas vezes de não reconhecer essa outra pessoa como uma pessoa ativa eu acho que esse é um dos grandes problemas da crítica até ao humanitarismo não ao humanismo ao humanitarismo e a certas estéticas e políticas do sofrimento que a gente acaba colocando a pessoa ou as pessoas que sofrem na posição de agentes meramente passivos ou de coitados essas pessoas elas não são nem mesmo no nosso discurso e na nossa representação elas não recebem a dignidade de pessoas humanas e isso pode ser também uma fonte de sofrimento ou algo que adiciona ao sofrimento dessas pessoas e isso certamente se torna muito mais complicado em uma era como você falou como a Bia falou de monetização e espetacularização do sofrimento que a gente corre o risco de colocar o outro nessa posição de quase um ator num espetáculo aquela pessoa está ali para performar para mim um sofrimento que eu em uma vida mais ou menos privilegiada não experimento é quase como uma vivência por próprio você vive através do outro aquilo que você não experimenta e às vezes tem uma ambiguidade nessa pessoa que se coloca na posição do compassivo e isso está muito nos mídias isso já estava na televisão na internet também está uma ambiguidade entre um sentimento de compaixão uma autêntica ou um certo prazer sádico diante do sofrimento do outro a televisão tem muito essa coisa na mesma tem pessoas que falam ai meu Deus não estou aguentando o que é isso estou vendo muito mas tem um certo sadismo na coisa tem uma perversão nisso tanto que as pessoas adoram ficar vendo a desgraça alheia isso é um motivo situações de tragédia e tudo mais isso é muito parecido também com a relação da raiva nas redes sociais você vê um negócio tem pessoas que veem um negócio para sentir raiva como é uma relação de prazer também eu acho que a gente está tocando aqui dois tipos de sofrimento um relação do sofrimento com a questão que é uma questão que você trabalha sobre a questão do cuidado das relações interpessoais e tem uma questão do sofrimento que a gente está pensando mais numa dimensão mais sociológica assim política está passando um filme eu não vou ver por causa do meu sofrimento vai chamar zona de interesse zona de interesse que tem o campo de concentração e os caras vivem numa espécie de um como se chama eu poderia dizer um condomínio um condomínio com suas famílias uma vida normal todo mundo ali sofre também nas suas relações de pai e filho se disputam seus conflitos interpessoais o cara sai ali atravessa a grade entra lá no campo de extermínio e faz o seu serviço sai sem se ter nenhuma culpa com relação àquilo e sai daquele do campo de concentração e entra na sua vida de classe média normal disseram que é super interessante eu não vou ver por exemplo eu sofro muito sofrendo muito lembro um pouco o menino do pijama listrado que também tem um pouco a ver com isso também era uma família nazista aí volta a questão do nosso sofrimento também como intelectuais que de certa forma tudo isso não é violenta não é violenta a gente entende que o sofrimento existe como uma condição neuropsíquica mas do ponto de vista sociológico político ele não é universal ele depende dos grupos que se formam interpessoais familiares amigos grupos étnicos a gente está falando de zona de interesse mas não é não é universal a colonização foi feita em cima da alegação do sofrimento do outro e do poder de mim mesmo da alegria de mim mesmo do gozo de mim mesmo gozo de mim mesmo em cima do horror do outro da crueldade do outro criança abandonada na rua que você vê passa e ainda fecha o carro com medo de ser assaltado pela criança as suas fechas genera há uma perversão também nessas relações sociais que termina aprofundando o sofrimento social como perversão também então acho que tem nos planos pessoais interpessoais e nos planos mais social mais amplos são diferentes níveis de se trabalhar a questão é pela fala de vocês o Paulo e o André fiquei pensando aqui também assim de como o sofrimento ele é trabalhado dentro das disputas políticas então assim o que cada grupo político entende como sofrimento então para as pessoas que são de esquerda você pensa a violação aos direitos humanos é o sofrimento que está sendo imposto a um ser humano então independentemente de quem seja esse ser humano de qual é a religião dele o país dele e mesmo que ele seja tenha cometido algum delito então é o sofrimento que não deve ser aceito que deve ser protegido contra o sofrimento enquanto tem um outro setor da sociedade que já vai ter um outro entendimento de quem é que merece sofrer você está sofrendo mas também você não se esforçou para não sofrer ou você foi delinquente então você está merecendo sofrer então eu fiquei pensando assim também nessa nuance desse sofrimento social e de como isso também faz parte de narrativas ideológicas e políticas que perpassam pela sociedade é um bom exemplo essa questão porque aí a questão é a disputa não estou falando das coisas em si mesmas mas na disputa na disputa aqueles que criticam os direitos humanos falam que a esquerda tem um sofrimento seletivo então é a disputa de com quem você sofre aí eu falo assim você fala que o sofrimento é universal mas o sofrimento é eletivo você sofre mais por aqueles que não merecem o seu sofrimento enquanto que eu estou falando em nome do homem comum da mulher comum que tem um sofrimento maior por aquele que sofre com o criminoso e não com o criminoso esse é o discurso que eles fazem o homem de bem exato eu estou a favor do sofrimento do homem e da mulher de bem e você defende criminoso então existe aí uma crítica de seletividade do sofrimento entra sempre uma questão de uma hierarquia de pessoas de quais são os sujeitos dignos de compaixão dignos de nos mover e quais são aqueles indignos isso também toca num ponto de dois pontos primeiro na nossa tem um texto clássico do Marshall Salins o The Sadness of Sweetness que ele vai falar sobre a perda de uma ideia positiva do sofrimento das funções pedagógicas ou eudemônicas do sofrimento que tinha uma herança de pensamento sobre isso no ocidente também no oriente mas ele fala especificamente do ocidente e isso foi meio que se perdendo até a gente chegar num ponto em que o sofrimento ele é quase sinônimo de mal pra gente a gente não consegue contemplar a ideia de um sofrimento legítimo realmente que ele possa existir e que ele não seja problemático qualquer sofrimento é ruim esse é um ponto mas o outro ponto que a Bia trouxe muito bem das políticas de sentimento porque políticas de sentimento elas são políticas de sensibilização e sempre pelo outro lado também de embotamento afetivo de desensibilização que a gente não é capaz de sensibilizar pra tudo o tempo todo da mesma forma então nossos canais de atenção eles são de certa forma orientados pra um lado ou pra um outro tanto que a possibilidade de se sensibilizar por tudo e tudo que acontece como o Zime escreveu na Nublaser o André trouxe aqui viver nesse estado de completa excitação sensorial e emocional o tempo todo é simplesmente insuportável o Paulo falou muito bem eu não vou ver esse filme porque vai ser doloroso pra mim realmente a gente não tem capacidade de condição de experimentar e de se simpatizar com tantas experiências de sofrimento o tempo inteiro então é bom sempre se manter atento que uma política de sensibilização é sempre uma política de desensibilização é o outro lado da moeda para o que estamos desensibilizando e nos sensibilizando em dado momento acho que isso é algo a se manter atento reflexivo sobre isso sobre a seletividade do sofrimento eu às vezes tendo a ser bastante pessimista e em alguns momentos eu tendo a ser bastante otimista e aí é um lado otimista que eu veria eu acho que uma parte da sensação de que o mundo está caindo tem a ver também com certos tipos de avanços do ponto de vista do mundo democrático vamos restringir um pouco isso do ponto de vista de uma sensibilização moral sobre o sofrimento alheio coisas que eram perfeitamente aceitas como banais normais cotidianas não são mais aceitas até a própria sensação do mundo pegando fogo do mundo em que todo mundo sofre muito nunca sofreu-se tanto no mundo talvez tenha a ver com um certo tipo me permita usar a palavra certo tipo de evolução moral do ponto de vista humano quando você pega século XX você vê guerras em que morreram milhões de pessoas sem provocar grandes comoções morais à distância e hoje em dia você sofre à distância com guerras e também com fenômenos que eram que não são de guerra de exceção que estão lidando com digamos se for pensar em termos quantitativos que é péssimo de falar porque a questão qualitativa era mais importante em termos quantitativos se comove muito mais é muito mais inaceitável a violência gratuita a violência que atira como não justificada aí toda uma discussão sobre o que é justificável que é um outro ponto uma outra questão no século XX muita violência foi feita supostamente justificável e ao mesmo tempo dizimando milhões de pessoas sem provocar grandes comoções humanas hoje em dia isso não é mais possível talvez por um certo avanço no ponto de vista jurídico de compreensão do humano de construção de certas estimações de violência eu creio que sim podemos avançar nessa discussão estamos tratando de outro patamar de exigência do ponto de vista moral e jurídico das coisas do que há 60 anos atrás e em segundo lugar tem a circulação de informação ou seja o que acontece chega rápido um cerco por exemplo na Ucrânia ou políticas pegando o caso estalinista na Ucrânia que levou ao que foi chamado o lodomor o genocídio morreu 3 milhões de ucranianos aquilo não se consegue nem estabelecer os fatos direito porque é muito difícil porque você não tinha conexão com as coisas existia uma distância muito grande entre as coisas hoje em dia qualquer fenômeno desse que vier a morrer 3 milhões de pessoas imagina a gente está falando de acontecimentos que envolvem patamares muito menores e que todo mundo fica sabendo todo mundo fica discutindo todo mundo fica dentro de uma politização desse fato morreram-se milhões de pessoas muitas vezes com atos de Estado e que simplesmente ninguém nem ficava sabendo André eu acho desculpa eu acho que isso tem muito a ver mesmo com a imagem com a propagação da imagem se não me engano foi a guerra do Iraque foi a primeira guerra que a imagem circulou pelo mundo todo então se antes houve lá uma bomba atômica mas você soube que tantas pessoas morreram mas você não teve essa imagem de uma forma tão rápida e circulando pelo mundo todo como tem agora quer dizer a guerra do Iraque foi um marco nesse sentido mas depois disso as imagens estão muito mais presentes a gente recebe hoje em dia muito mais as imagens de Gaza estão todo dia na televisão nos jornais na internet então isso causa um impacto não sem claro acho que nada a gente pode dizer que vamos dizer assim foi a tecnologia que fez isso não tem toda uma construção social como você falou uma evolução na avaliação jurídica moral do fenômeno e tal mas eu acredito que a questão da imagem circular com tanta rapidez então amplamente também colaborou para que isso esteja tendo um impacto maior é muito mais difícil hoje em dia colocar os fatos por debaixo do tapete quando você tem sistemas de elaborações de provas tem informações de circulo muito mais difícil isso pode levar a um cinismo também mas é muito mais difícil de acordo só o próprio fato da gente problematizar a questão da gente ver o sofrimento à distância já é um sinal de um avanço na nossa possibilidade de se comover com pessoas que a gente outrora nem jamais conheceria ou nem saberia que existiam pois bem a gente vai então encerrando o bloco por aqui e e e Tchau, tchau.